O que é a mão? 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 Não todas as mãos batem para mim foi sempre uma questão porque eu trabalho muito com as minhas mãos e preciso usar as minhas mãos muito para... e aliás eu uso as minhas mãos para me exprimir. E às vezes nós temos que evitar usar as mãos quando estamos a lidar com os animais porque as mãos são símbolo de algo que os animais não gostam porque vieram de realidades em que as mãos eram o objeto que lhes batia era o objeto que lhes fazia mal e então cada vez que vem uma mão a dirigir-se a eles é sempre um sinal de medo de angústia e então usei esta fotografia que é de uma cuidadora de uma pessoa que trabalha com gatos e que ela colocou as mãos e o gato simplesmente deitou-se nas suas mãos e veio-me essa mensagem que é nem todas as mãos batem nós sabemos que tens medo mas as mãos também servem para para dar carinhos para agarrar, para aconchegar e a fotografia tem muito significado pelo ar calmo que o gatinho tem e e que os traumas que uns lhes impuseram não quer dizer que sejam as traumas que os outros lhes impuseram e é importante nós termos a paciência para lhes mostrar que nem todas as mãos servem para fazer mal e não quer dizer que vamos logo fazer festinhas se calhar esperamos com movimentos mais curtos porque às vezes eu tenho que fazer isso também e como é que nós explicamos que nem todas as mãos batem eles não vão perceber aquilo que nós dizemos então vamos ter que lhes recitar ter que lhes explicar com paciência, com calma e com muita esperança de que um dia possamos tocar-lhes como este gatinho se deixou tocar sem ter medo destes objetos que antes eram armas e agora são apenas instrumentos para dar carinho não nem